Nós temos visto muitas políticas governamentais para a promoção do empreendedorismo. E temos visto poucos empreendedores, portanto, a aproveitarem ou a tirarem, digamos, ou a capitalizarem estas políticas governamentais. Onde é que nós estamos a falhar? Eu diria que de nada vale investirmos ou tentarmos empoderar quem não tem conhecimento sobre empreendedorismo, quem não tem conhecimento sobre como fazer negócios. Portanto, isto requer uma mudança radical no sistema de educação. Isto requer que a gente comece a ensinar estes valores de negócios, estes valores de empreendedorismo, ainda em terra e idade. Portanto, se nós olharmos hoje para a Alemanha, a Alemanha começa a ter crianças dos seus 12, 13, 14 anos a trabalharem em fábricas, a estagiarem em fábricas da Mercedes, fábricas da BMW, fábricas da VW. Portanto, isto começa a incutir dentro destas crianças, digamos, esta atividade empreendedora, esta atividade comercial. Quando ela começa a ter os seus 16, 17 anos, já está preparada para começar a empreender no verdadeiro sentido. Então, é isto que nós precisamos em Moçambique. Nós precisamos, do quanto antes, olharmos para o potencial que as crianças têm e, desde cedo, começarmos a ocupar elas com atividades comerciais e não olharmos para isso como exploração infantil ou irmos aplicar a questão dos direitos das crianças. Portanto, quanto mais cedo nós incutirmos dentro destas crianças atividades laborais, educativas, que lhes preparem para um futuro melhor, mais cedo elas irão se adaptar ou se encaixar dentro das oportunidades que o país tiver ou que a região tiver. Portanto, as políticas governamentais são importantes, mas elas acabam por perder valor ou impacto porque não temos uma sociedade que já vem preparada para, portanto, capitalizar essas políticas que estão a ser implementadas. Legenda Adriana Zanotto